Bem, como é óbvio, não saímos satisfeitos com o resultado. Tivemos momentos do jogo em que tivemos momentos bons, em que podíamos ter conseguido chegar à baliza de outra forma e os pormenores acabaram por pagar-se caro mais uma vez. A este nível sabemos que estamos a defrontar equipas muito fortes e temos de trabalhar nisso e focar-nos a trabalhar isso para melhorar para que na próxima vez estejamos melhor preparadas e consigamos sair com o resultado positivo, como conseguimos e temos toda a qualidade para o fazer. Cada jogo, cada oportunidade que nós temos para estar aqui e representar o nosso país, cada uma de nós tenta ao máximo dar o melhor e é sempre uma maneira de nós podermos trabalhar os nossos conceitos de jogo, a nossa forma de jogar e, como é óbvio, esta Algarve Cup serviu mais uma vez para a equipa crescer. Também crescemos na derrota e houve momentos positivos, como eu já referi, temos que agarrar-nos a isso e focar-nos no que aí vem, trabalhar e tentar que estes pormenores que acabaram nos dois últimos jogos a definir uma classificação que não era aquilo que nós queríamos, mas é levantar a cabeça e seguir a trabalhar e focar-nos juntas, o que é o mais importante. O que hoje nos faltou foi um bocadinho de equilíbrio naquilo que era a nossa estratégia para o jogo. Acabámos por não estar tão bem posicionalmente no momento de perda, permitimos que a equipa da Islândia se projetasse e nós sabíamos que era um dos pontos fortes da Islândia, era o momento do ganho da bola e nós, como não estivemos tão fortes no momento de perda, acabámos por sofrer um bocadinho com isso e não conseguimos travar aquilo que era o poderio das transições da Islândia e nos pormenores acabámos por sofrer os gols. O balanço no resultado, como é lógico, depois do jogo que fizemos com a Suécia e com a expectativa que poderíamos, no jogo da Suíça, isso não podemos esconder, tínhamos a expectativa de poder chegar a uma final, era algo que Portugal nunca tinha atingido, era algo que se caiu aqui há uns anos atrás, nunca ninguém sonhava Portugal poder estar, e este é o grupo de jogadoras que nos tem permitido, e isso aí é uma palavra também de apreço para elas, porque no Algarve Cup, independentemente dos erros e no torneio todo, empenharam-se, trabalharam, deram o que tinham e o que não tinham por este país e são as mesmas jogadoras que nos têm brindado com ótimas exibições. Crescer, refletir, porque houve coisas muito boas, mas também houve coisas que não foram tão boas e aquilo que realmente importa é refletir sobre elas, para que possamos chegar em outubro, ou puramente, à Albânia, nas melhores condições. E aí E aí